Olá Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para contar uma história diferente, uma história desenhada. Vocês estão preparados? Podemos começar? Então vamos lá! Certo dia, eu abri a porta e olhei para o céu. Olhei para o céu e vi uma nuvem, uma nuvem tão linda, tão fofinha e tão branquinha que parecia um floco de neve. Era uma gracinha, muito bonitinha, mas quando me dei conta, o sol tinha parado em frente a esta nuvem. Era uma imagem linda, uma coisa linda de se ver. Foi aí que eu pensei e tive uma ideia. O dia estava tão lindo, por que não passear no bosque? E eu fui, fui caminhando e passeando pelo bosque. No bosque, ao longe, quando eu fiquei olhando para aquela nuvem tão bonitinha, com aquele sol em sua frente, eu percebi uma coisa. Me dei conta que lá de longe vinha um pássaro, um pássaro que batia suas asas lindamente. O sol estava tão bonito que os raios do sol desciam até o gramado do bosque onde eu estava. E nesse gramado, onde eu estava, sabe o que tinha? Um lindo girassol. Lindo, amarelinho, encantador. E sabe o que eu percebi? Que ele sorria para mim. Isso mesmo! O girassol, ele sorria. Mas será que era para mim mesmo que ele estava sorrindo? Ele não estava sorrindo só para mim, não. Sabe para quem ele estava sorrindo também? Vocês imaginam? Isso mesmo! Ele estava sorrindo para o sol que estava brilhando lá em cima no céu. E esse sol, ele iluminava o bosque inteirinho. Todo o bosque, ele iluminava. E o girassol, ele sorria muito para o sol. Sabe por quê? Porque o girassol acompanha os raios do sol. Onde o sol brilha, o girassol também acompanha. Por isso que ele estava sorrindo, muito feliz com o brilho do sol. Era uma cena linda de se ver. E por isso, a partir deste dia, todos os dias de sol, eu ia para o bosque ver a cena linda do girassol sorrindo para o sol. E essa turminha foi a nossa história de hoje. Uma história desenhada. Eu espero que todos vocês tenham gostado.